Tô aqui com a galera da Rua é Sua, acabei de dar uma aula irada com a galera da Fit Dance Brasília. Já que eu tô aqui, dei uma caminhadinha e vou dar uma dançadinha também. Achei maravilhoso, que zumba é saúde. Eu espero todas as vezes que tiver o mesmo. Tchau.